Olá, olá gente amada. Então, estou aqui numa paz imensurável e consegui atingir o nível da neutralidade e estou assim nessa busca e acho que é um degrau importante para cada ser humano que está habitando esse planeta, nessa nova etapa, nessa nova terra, nesse caminho que a gente está semeando, toda essa luz que cada um tem dentro de si. E essa ferramenta que esse casal maravilhoso que está trazendo aqui para Curitiba e está levando ao Brasil todo, é uma coisa que faz com que a gente reverbere em nós todo esse amor que vem da inteligência suprema criadora. Então, eu só tenho a agradecer a esse casal maravilhoso que agora estão se unindo a essas energias masculinas e femininas e para que haja essa evolução, essa libertação do nosso planeta, de todos esses magos ressentimentos que a gente carrega, que a gente foi programado. Então, essa reprogramação que está sendo feita aqui é uma coisa que eu recomendo e que cada um deveria investir em si, procurar essa emancipação, essa libertação. Então, muita luz a todos e gratidão a esse casal maravilhoso que está aqui. Muita luz.